Os altos e baixos de Chris Martin Os perigos da massiva exposição De se tornar uma celebridade Conflitos internos na banda E a busca por um novo som que acaba deixando suas influências abertas demais Tudo isso passa por X&Y Fazendo dele um disco único dentro do rock alternativo E talvez em meio a todo turbilhão que acaba acompanhando esse disco Ele se tornou o disco mais odiado da própria banda Coldplay Por que X&Y é o disco mais odiado da banda Coldplay? Bom, pra quem não me conhece eu sou o Marcos Almeida Esse é o Papiando Música Vem comigo, deixe seu like, deixe seu comentário Já manda esse vídeo pra todos seus amigos fãs de Coldplay pra eles entenderem Vamos mergulhar na criação desse disco Passando pelas influências Analisar faixa a faixa E entender de uma vez por todas Porque esse é um disco com canções inesquecíveis E é tão deixado de lado nos shows E o provável ódio da banda a esse disco Afinal de contas Você já sabe Tão Papiando Música Vem? Em março de 2004, Coldplay anunciou detalhes da produção de X&Y Os planos iniciais era sumir por um ano Depois de longos 18 meses de gestação com as primeiras sessões abandonadas 60 músicas descartadas e uma data de lançamento anunciada e cancelada Chegamos a 6 de junho de 2005 Onde finalmente saiu O disco por ser sombrio e fugir do padrão dos anteriores acabou dividindo opiniões E gerando muitas curiosidades Vamos a um faixa a faixa de X&Y do Coldplay O disco abre com a belíssima Square One Essa tem Martin descrevendo-a como um pedido de baixar as armas E um apelo pra banda Pra que cada um deles não se deixe intimidar nem por nada nem por ninguém Nesse ponto vieram algumas críticas Porque as músicas tentavam refletir as pessoas E acabaram soando como slogan publicitários A primeira coisa que você ouve no álbum é com o Martin cantando Você está no controle Algum lugar que você queira ir E o The Guardian deu um exemplo malicioso Ironizando isso dizendo Por um terrível momento você se pergunta Se a próxima voz que você pode ouvir É a de Tom Baker dizendo O novo Toyota Yaris A segunda canção é What If Inicialmente havia vários rumores Da canção ser sobre o relacionamento entre o cantor Chris Martin E sua ex-esposa Gwyneth Paltrow Quando a música é tocada ao vivo Chris Martin coloca uma maçã no seu piano Gerando a especulação de que a música é sobre sua filha April A terceira canção é White Shadows Essa música é uma homenagem ao pai de Gwyneth Paltrow Bruce Paltrow O famoso produtor de Hollywood O nome White Shadows vem da comédia dramática dos anos 70 The White Shadows Que era sobre um técnico de basquete de uma escola branca Com um time cheio de jogadores negros E Chris Martin foi casado com Gwyneth Paltrow De 2003 a 2016 Já Bruce acabou falecendo em 2002 A quarta canção é Fix You Uma das canções mais celebradas desse álbum Essa música trata do amor verdadeiro Ajudando alguém em um momento de necessidade E aprendendo com seus erros Gwyneth Paltrow conheceu Martin em 2002 Apenas algumas semanas depois que seu pai tinha falecido Em um programa de TV ele explicou Fix You Era sobre ele tentando me recompor Depois que meu pai se foi Ao escrever essa música Chris Martin foi influenciado pelo uso do órgão Órgão de igreja Por uma outra banda O Mewji Na faixa megalomania do seu álbum Origin of Symmetry A partir daqui meus amigos Começa o apelido maldoso Dado por alguns de Code Plagio Esse também foi um período complicado Para Chris Martin Que começou a ser assediado por paparazzi E acabou reagindo com fúria Em Londres em 2004 Ele foi acusado de chutar um paparazzi E na Austrália Ele tinha sido acusado de atacar outro De acordo com a Folha de São Paulo De 3 de Abril de 2004 A quinta canção é Talk E a partir daí Descambla o apelido de Code Plagio Definitivamente Chris Martin explicou Ao New Musical Express O que aconteceu com o Talk É que tava tudo indo bem Então alguém disse Esse deveria ser seu primeiro single E nós todos surtamos E descartamos tudo Eu odeio escolher singles É tão difícil Mas quando ouvimos mixado Corretamente Suou perfeito Guy Berryman Odeia Talk Ele chegou a se desentender Com Chris Durante as gravações dela Também devido as pressões Sobre a fama Que fez com que Chris Acabasse agindo estranho Com os demais membros da banda A banda recebeu a permissão Da banda Kraftwerk Para usar o riff principal Da sua música Computer Love Substituindo os sintetizadores Por guitarras E a semelhança com Kraftwerk Acabou gerando muitas discussões E o famoso apelido De Cold Plage A sexta faixa É X&Y No disco Martin saiu das temáticas De primeira pessoa Eu Para a segunda pessoa Você E as canções do álbum São reflexos de Martin Sobre dúvidas Medos Esperanças E amores Com letras Que são sérias E extravagantes E essa É uma delas A sétima canção Uma das minhas favoritas Do álbum Speed of Sound É uma música Sobre ser inspirado E oprimido Chris Martin Disse que estava passando Por um período difícil Quando ela escreveu O que torna essa Uma das suas canções Menos favoritas E ele não gosta De tocar ela ao vivo Já que acaba Associando essa canção A essa época Chris Martin Suavizou sua posição Sobre essa música Mas ele já chegou A declarar Que não queriam Tocar a música Nos shows Acho que acabamos De fazer uma gravação De M Gosto Mas não acertamos Na gravação Coldplay admitiu Que estava tentando Recriar Running Up That Hill Da Kate Bush Na ponte dessa música Além disso Essa música Se parece demais Com o sucesso anterior Do Coldplay Que é Clocks O riff de piano É basicamente O mesmo de Clocks Com cada segunda nota Retirada E aí Coldplay De si mesmo A oitava canção É A Message A letra e a melodia Foram inspiradas No hino My Song Is Love Escrita em 1664 Pelo compositor inglês John Ireland O vocalista Chris Martin Descreveu esse Como seu hino favorito Ele disse à revista Que Há uma grande influência Da igreja na banda Porque todos nós Crescemos cantando Em assembleias Todas as manhãs A nona canção É a minha favorita Desse disco Antes de Speed of Sound É a canção Low Em uma entrevista Para a revista Key Magazine Chris Martin Disse que essa música Foi um ponto de virada No processo de criação De X&Y Durante os ensaios Todos ficamos tão excitados Tocando Que nos fez perceber Que tínhamos errado Nas gravações De todas as outras músicas Percebi que estava Sentindo falta de todos E Low Foi o que nos trouxe de volta Na verdade Chris estava se tornando Uma super celebridade Em comparação Com o resto da banda Isso acabou gerando E isso acabou gerando Um punhado de tensão Com os caras Na época Hoje Ele faz questão De ser humilde E apresentar Todos os membros Da banda Sem procurar ali Ser carinhoso Com todo mundo Essa é minha música Favorita do disco E a principal mensagem Que recebo é Você olha para o mundo De uma maneira tão direta Que se pudesse vê-lo Pela beleza Que realmente é Sua vida teria Muito mais significado É assim que essa música Fala comigo E é por isso Que eu amo demais Essa canção A décima canção É The Hardest Part Uma homenagem Do Coldplay Para a banda Ariane Chris Martin Declarou Perdi Todo o respeito Pela fama Mas não perdi O respeito Pelo respeito Assim o lado bom De ser famoso É que eu consigo Encontrar pessoas Que eu respeito E aí ele tem Essa paixão Pelo R.E.M A banda sentiu Que a faixa Parecia com o single Dos R.E.M Lose My Religion E aí The Hardest Part Chegou a ser retirada De fora Da lista de faixas Da versão inicial Do álbum Que foi enviada A gravadora Parlophone Essa música Não era para estar No álbum E acabou entrando Quando perguntado Sobre o significado Da canção Martin se refere a ela Como uma canção Terrível Com um bom vídeo De acordo com a banda Guy e Johnny Acham que essa música É uma porcaria A décima primeira canção É Swallowed in the Sea Que é a canção favorita De Phil Cunningham E o disco termina Com Twisted Logic Até 4h31 Que é seguida Pelo silêncio Até 5 minutos e 1 E aí vem mais Uma faixa escondida Que é a faixa To Kingdom Come Que era para ser Gravada por Johnny Cash Com Chris Martin Mas Johnny Cash Acabou falecendo Antes de gravá-la E está entre as Mais queridas da banda Ao lado de Fixion E Swallowed in the Sea Quando Coldplay surgiu Havia aquela esperança De que ele seria O novo Radiohead E X&Y Seria esse disco Que daria o salto De New Radiohead Que os críticos Tanto esperavam Não deu A comparação com Radiohead Acabou atormentando a banda Em um episódio De um documentário Chamado The Colbert Report Martin respondeu A semelhança Citada Com uma certa Autodepreciação britânica De humor cortante E ele falou Não somos tão bons musicalmente Ao invés do The New Radiohead O Coldplay se tornou O novo U2 The New U2 Tudo que faço É o movimento do Bono Com certeza isso fica claro Depois de 15 anos Declarou Chris Martin A Billboard Hoje X&Y não é o marco Que foi Ok Computer Nos anos 90 O Actung Baby Mas Tem todos os ingredientes De um disco inovador E uma verdadeira declaração Talk Interpola Computer Love Do Craftwork A impressões digitais De inspiração de artistas venerados Como Brian Eno Produtor da banda Jeff Buckley Em A Message Suwallowed In The Sea Também E aí tem a Kate Bush Em Speed of Sound E David Bowie Na canção Low Na faixa oculta Till King Don't Come Reside o espírito De Johnny Cash E aí Cold Plágio NY teve um enorme sucesso Comercial na Europa Estreando na posição Número 1 Na parada britânica Segunda maior estreia Da história Da parada britânica O disco até hoje Gera discussões Entre os fãs Uns consideram confusos Outros vão pelo lado do plágio Eu gosto da energia Da banda Que luta bravamente Contra a opressão Nas profundezas Buscando alcançar Superfície E buscando esse novo som Eu vejo isso Em Low Em Speed of Sound Em The Hardest Part Que eu considero Minhas canções favoritas Também gosto muito De A Message E você Qual a sua ideia A respeito Desse grande disco Que é X&Y Do Coldplay Qual a sua canção favorita Deixe seus comentários Aqui embaixo Você considera um plágio Você considera ele Um grande álbum Deixe os comentários Aqui embaixo Que eu vou adorar Falar contigo A respeito desse Grande trabalho Do Coldplay Pra mim Um dos grandes trabalhos Dos anos 2000 É isso Se inscreva Deixe like Deixe comentário Muito obrigado Por estar conosco Eu espero que você Fique muito bem E possamos nos ver Na próxima Valeu